Olá, amores! Pró-Maria mais uma vez aqui com vocês. Pois é, e hoje, né, nossa temática aí será narrativas de aventura. Mas antes de a gente começar aqui a nossa aula, quem já foi lá no canal da Seduc? Pois é, já deram aquele like bonito nos vídeos da Pró-Maria? Já chamaram todo? Vim, gente, Pró-Maria tá aqui no canal 10.2, vim assistir porque a aula é massa! Pois é, hoje a nossa aula de número 39, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagem. Vamos falar aí hoje, narrativa de aventura. Sobre aventura eu tenho certeza que vocês entendem muito bem. Mas vocês sabem o que é uma narrativa? Sabem o que é um texto narrativo? Pois é, Pró-Maria aqui, ó, junto com esse terceiro ano maravilhoso, né? Vamos aprender sobre narrativas de aventura. Pois é, então se prepara porque a aula já vai começar. Bota a preguiça aí bem pra longe. Ó, arruma a postura, arruma o material de vocês. Ó, já tá tudo arrumado, não já? Então, todo mundo preparado aí? Pois é, ó, preguiça bem longe, pelo amor de Deus. E vamos começar a nossa aula. Vamos lá, terceiro ano. E hoje, para começar a nossa aula, vamos com o quê? Com um Lá Vem História. Bom, a Pró, né, lá no início falou o quê com vocês? Vai compartilhando aqui a historinha já. A Pró falou que trataríamos aí hoje sobre narrativa, não foi isso? Bom, e para tratar sobre narrativa, a Pró, obviamente, iria o quê? Contar uma história. E que história seria essa? Né? Espera aí, ainda que a Pró tá aqui. Aqui, prontinho, já achei. Prontinho pra vocês. Pronto, pronto, pronto. Bom, a Pró vai contar uma historinha aqui hoje sobre o quê? Uma aventura. Então, fiquem aí prestando atenção em todos os traços de aventura, tá? E, obviamente, não deixem de observar a imagem aí, enquanto a Pró está contando essa historinha. Porque, inclusive, a Pró sabe que ela ainda tá bem pequenininha aí, tá? Então, todo mundo com os ouvidos bem atentos, porque agora tem o quê, gente? Lá vem história, não é isso? Bom, no Reino dos Pequeninhos. Minha família morava numa pequena propriedade na Inglaterra. Pra quem não sabe, a Inglaterra fica lá do outro lado do oceano, bem longe aqui do Brasil. Bom, como não éramos ricos, aos 14 anos deixei a escola. Não façam isso, não é legal. E tornei-me aprendiz de um famoso cirurgião, o doutor James Bates. O pouco dinheiro que eu recebia de mesada aplicava em aulas de navegação e matemática. Esses conhecimentos me seriam úteis quando realizasse o sonho de viver grandes aventuras nos mares. Bom, isso aconteceu alguns anos depois, quando consegui uma vaga de cirurgião na tripulação do navio Andorinha. Por três anos e meio, fiquei longe de casa. Voltei a Londres com planos de formar uma família. Então, casei-me com uma jovem chamada Mary Berta. Pouco tempo depois, em virtude da morte do mestre Bates, fiquei praticamente sem emprego. Não tive outra saída, senão retornar ao mar. Trabalhei como cirurgião em vários navios e fiz muitas viagens, não é isso? Muitas viagens até as Índias. Já ouviram falar das Índias? Pois é, no dia 4 de maio de 1699, embarquei no navio Antílope, rumo aos mares do sul. Tudo corria bem, até que uma violenta tempestade nos surpreendeu em alto mar. O navio, pá, se espatifou de encontro a um rocheiro. E eu e os outros tripulantes conseguimos embarcar num bote que estava no convés. E rimamos com um esforço contra o mar Bravil. Para o nosso desespero, vocês nem imaginam o que aconteceu. O bote virou. Perdi meus companheiros de vista e tratei de nadar, nadar cada vez mais. Fiquei à deriva durante uma semana. Pois é, agarrado a um tronco e sendo arrastado pelo vento e a maré. Certo dia, avistei terra firme e com as forças que me restavam, consegui nadar até lá. Cheguei exausto. Deitei-me no chão e dormi o sono mais profundo de toda a minha vida. Ao acordar, tive uma surpresa daquelas. Vocês nem imaginam o que me aconteceu. Minhas mãos, meus pés e cabelos estavam amarrados por milhares de fios presos a estacas no chão. Minúsculas criaturinhas humanas, armadas de arco e flecha, cercavam-me por todos os lados. Vestiam roupas esquisitas, muito esquisitas. E falavam uma língua incompreensível. Com um pouco de esforço, consegui soltar minha mão esquerda. Isso provocou uma grande confusão entre eles. Uma chuva de setas atingiu-me em cheio. Meu colete de couro, esse sim me protegeu de infelizimentos mais graves. Bem, não foi difícil concluir que eles me consideravam um gigante ameaçador e perigoso. Eu estava quase morto de fome. Porque havia me alimentado pela última vez, bem antes do naufrágio. Levei o dedo à boca diversas vezes para demonstrar que eu queria comer. Finalmente, meu desejo foi atendido. Ainda bem, diversas escadas foram encostadas ao lado do meu corpo. Um batalhão de cem homens pequeninos, carregados com cestas cheias de comida, carne de diversos tipos e pães, saciaram minha fome. Barris de convinhos também foram providenciados para aliviar a minha sede. Após a refeição, um rei, acompanhado de seu cortejo, surgiu à minha frente, sem demonstrar qualquer tipo de hostilidade. Ele falou cerca de dez minutos. Eu, obviamente, não conseguia entender nada. Ele apontava insistentemente para uma certa direção. Mais tarde, descobri que ali ficava a capital daquele reino, conhecida como o Reino de Lilliput. Sua Majestade e o Conselho Real decidiram que eu, pois é, eu deveria ser conduzido até lá. Uma enorme engenhoca foi construída para me transportar. Novecentos homens me colocaram na tal geringonça e me amarraram, amarraram com cordas bem grossas. Mil e quinhentos cavalos foram mobilizados para me conduzir. Pois é, e durante o trajeto, alguns pequeninos introduziam lanças em minhas narinas, o que me provocou cócegas e espirros violentos. Na verdade, só fiquei sabendo de todos esses detalhes mais tarde. Pois é, porque eu dormi como um bebê durante toda a viagem. Os Lilliputianos eram espertos e tinham colocado sonífero no vinho que me deram. Vocês acreditam nisso? Espertinhos, né? Bom, no dia seguinte, por volta lá do meio-dia, chegamos aos arredores da capital de Lilliput. Minha moradia seria um velho templo abandonado, localizado fora dos muros da cidade. Minha perna esquerda foi acorrentada para que eu não tentasse fugir. Ao me levantar na manhã seguinte, olhei com calma para a paisagem lá fora. Lilliput parecia um grande jardim. Campos, bosques e canteiros de flores se estendiam aí a perder de vista. Pois é, essa história não acaba aqui. Ela é um trecho aí das Viagens de Gulliver, que foi um livro escrito por Jonathan Swift e é adaptado por Lúcia Tuschinski. Esses sobrenomes maravilhosos para pronunciar para vocês. Pois é, essa historinha, tá, gente? É o quê? Uma narrativa de quê? De aventura. Pois é, e como é que a gente consegue perceber que se trata aí de uma narrativa de aventura? Por quê, né? A Pró contou para vocês várias, né? Foi contando aí, foi falando o quê? De uma aventura que ele está por viver. Por que a gente sabe disso? Olha, ele embarcou em um barco, depois ele fez o quê? Olha, aconteceu o naufrágio, ele cai ao mar, ele se separa aí da sua tripulação. Depois acontece mais o quê? Ele vai parar em Lilliput, que é uma cidade completamente, um país aí completamente diferente, uma cidade não, um país completamente diferente, né? Do que ele conhece. Inclusive, as pessoas, elas são o quê? Pequenininhas. E aí, né? Tem todo um desenrolado essa história. Mas, e vocês, o que acharam dessa narrativa de aventura? Será que essa aventura vai ser bacana? Deu vontade de ler o livro? Pois é, tem o livro, né? Na viagem, as viagens de Gulliver disponíveis. Vocês podem procurar na internet. E temos também o filme. Pois é, então. Bom, mas a Pró falou sobre aventura. Falou sobre narrativa. E precisamos, né? Obviamente, aprender o que é uma narrativa. E quais são os elementos da narrativa? Quais são, gente? Vamos lá? Bom, durante toda a nossa vida, ouvimos, lemos e contamos aí diferentes histórias. Como é o caso da historinha do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ainda faz parte da lembrança de muitas pessoas. Mas, será que é só essa historinha? Bom, assim como ela, existem outras sensacionais, né? Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida. E a Pró acabou de ler para vocês as viagens de Gulliver, não é isso? E temos outras historinhas aí de aventuras, que não são contos de falas, mas que são narrativas de aventuras, são histórias de aventuras. Vocês já leram alguma historinha aí de aventura? A Pró já leu várias, né? Bom, todas as que citamos fazem parte de um tipo de texto chamado narração. O termo narrar significa contar sobre algum acontecimento que pode ser verdadeiro ou inventado. Lá, né, nas viagens de Gulliver, será que aquele acontecimento, ele é verdadeiro ou ele é inventado? E aí, bom, mas não basta somente sabermos o que é o texto narrativo. É preciso também conhecer as partes que o compõem. Lembra quando a gente estava falando sobre poema? Que a Pró explicou direitinho, olha, é um poema, tem isso, tem isso, tem isso. Ah, por isso que é um poema? Falou dos versos, das estrofes, pois é. Agora vamos falar sobre a narrativa. E o que vamos falar aí sobre a narrativa? É isso? Sobre, ó, as partes dela. Para quando eu olhar e saber, hum, é um texto narrativo, agora eu já sei. Bom, o que é que temos aí a priori em um texto narrativo? Temos aí a situação inicial. Qual foi a nossa situação inicial lá naquele no texto, na historinha que a Pró contou? A situação inicial é que Gulliver, ele o quê? Ele sai para viajar, ele conta aí, né, que ele deixou a escola, ele aprendeu com o médico, mas que ainda assim ele continua estudando. E aí ele o quê? Passa por uma situação difícil, porque o professor dele, né, o médico cirurgião que era professor dele, ele simplesmente acontece o quê? Ele morre, né? E aí Gulliver, ele fica, meu Deus, e agora? E aí ele resolve voltar ao mar. Então essa seria a nossa situação inicial. Bom, e aí depois temos o estabelecimento de um conflito. Qual é o conflito? Ó, ele está no mar e ele é o quê, ó? Encontra o quê, ó? Os moradores de Lilliput. E aí temos um problema, porque ele se torna aí um gigante, porque as pessoas são o quê? Pequenininhas. Obviamente depois teremos um desenvolvimento. O que seria o desenvolvimento, Pró? Ó, o contar aí dessa história. E aí tem uma outra coisa que é chamada de clímax. Ó, o clímax é quando a gente fala, e agora? Quando a gente está assistindo um filme, né, que vai chegando lá nos minutos finais, a gente fica aí, tá aí agora, e agora, o que vai acontecer? E ansioso. Pois é, isso é o quê? O clímax. Quando a gente está lendo uma historinha, lembra lá quando a gente leu a historinha do rei mandão, o reizinho mandão? Pois é. Quando a gente estava lendo a historinha do reizinho mandão, qual foi o nosso clímax? Quando ele encontrou o quê? A criança. Não foi isso? E aí a gente pensou, eita, e agora? O que é que vai acontecer? Não foi isso? Será que a criança vai falar? Será que essa criança fala? Pois é, esse é o clímax. É o ponto alto da nossa história. Ele encontra lá o sábio, e o sábio orienta ele a encontrar essa criança. E o desfecho é o quê? O final da nossa história. Pois é, esse é o nosso desfecho. Que é o, ah, qual o final? O que foi que aconteceu? E aí, no finalzinho da historinha, porque eu digo, ele vai a prova deixar por conta de vocês. Na historinha lá do reizinho mandão, qual foi o desfecho? Acontece o quê com o rei? Lembram da história? Agora é hora de, ó, relembrar. Bom, em primeiro lugar, né? Quando vamos escrever um texto, a Pró falou das características, mas quando vamos escrever um texto narrativo, devemos nos lembrar de atribuir um título a ele, assim como temos no poema, assim como temos, né, um livro, quando a Pró fala As Viagens de Gulliver. Bom, vamos falar aí sobre o quê? É um livro de, que vai contar sobre o quê? Sobre o trabalho, sobre Gulliver na escola? Não. As Viagens de Gulliver, obviamente, vai ser o quê? Ó, vai contar sobre situações de viagens. E logo ali no iniciozinho, né, nesse trecho aqui a Pró traz, ele já está falando sobre viagens, que ele viajou aí, não foi isso? Com dois navios. E aí, obviamente, esse título aí do livro, da história, é justamente para te dizer, olha, vamos contar aqui sobre isso. Eu não posso ter lá, né, as aulas de Gulliver e falar sobre viagens. Se eu tenho no meu título Viagens, eu obviamente vou falar o quê? Sobre viagens. Bom, logo em seguida, devemos pensar nos seguintes detalhes. A história irá falar sobre o quê? Sobre o que é que a minha história vai falar? Qual vai ser o assunto principal? Bom, a isso damos o nome de ações, ou seja, é o acontecimento em si, tá? Tudo isso aqui que a Pró está falando seria para a gente escrever uma narrativa. Mas a gente pode encontrar isso aí em todos os materiais que a Pró, né, está citando aqui para vocês. Quando ela fala lá do Reizinho Mandão, quando a Pró fala aí, né, das viagens de Gulliver. Então, a história vai falar sobre o quê? Nesse trecho aí que a Pró leu, sobre as viagens, só quero falar as histórias. As viagens de Gulliver, né? Deve para perceber. Sobre o que é que ele vai falar? Obviamente, nesse daí ele vai falar sobre a viagem de Gulliver para onde? Para Lilliput, não é isso? Bom, quem participará dela? Quem é que vai participar dela? Ó, são os personagens. Então, os personagens são as pessoas que participam aí dessa história. E nesse caso aí, obviamente, temos quem? Gulliver. E aí temos o rei de Lilliput, né, que aparece já aí. Os conselheiros reais que já aparecem na história. Gulliver fala aí sobre o médico, não é isso? Que ensinou aí várias coisas para ele. E aí a gente vai encontrando os personagens. Lá no Reizinho Mandão, quem eram os personagens? Pois é, eles desempenham um papel fundamental. Pois sem eles, é impossível que algo aconteça. Como é que eu vou contar uma história sem personagens? Isso é o quê? Impossível. Pois é, então, para contar uma história, eu preciso de personagens. E se você fosse escrever uma história de aventura? E aí, quem seriam os personagens? Já sabem? Pois é, vamos lá, vamos seguindo. Quando acontecerão os fatos narrados? Perceberam que lá na história de Gulliver, ele fala o ano? Ele diz, olha, o ano da minha história, né? Ele vai lá e diz, vocês lembram o ano? Eu não acredito que vocês não estão lembrando o ano. Mil, né? E quanto? Mil. Ó, vou dar uma dica. Mil, seiscentos e quanto? Não lembram? Ai, gente. É melhor voltar à história. Pois é. Isso é importante para a gente entender uma coisa. Mil, seiscentos e noventa e nove. Bom, por que isso é importante? A prova vai dizer para vocês. Porque quando você ambienta a sua história e diz assim, olha, a minha história acontece em tal ano, é para dizer o seguinte, olha, se a minha história acontece aqui nesse ano, esses fatos podem acontecer. Já tem aqui esses aparelhos, já tem aqui essas coisas. Então, imagina só, nesse ano aí, né, da história, das viagens de Gulliver, tinha aparelho celular? Não. Então, eu, ó, preciso estar atento a esses pequenos detalhes, tá? Onde é o que? O local onde os fatos, eles são o que? Eles acontecem. Então, lá nas viagens de Gulliver, a história, ela vai acontecer aonde? Ele primeiro diz, ó, Inglaterra. E depois ele aparece aonde? Em Lilliput. Então, a gente já sabe aonde. Começou na Inglaterra e a história vai acontecer aonde? Em Lilliput. Se é uma viagem, obviamente, provavelmente ele vai fazer o quê? Retornar aí para onde? Para a Inglaterra. Bom, e de que maneira tudo ocorrerá? Você já pensou? Então, vamos, ó, botar aí a nossa imaginação, nossa criatividade, ó. Para funcionar ainda mais. E vamos pensar, as viagens de Gulliver, né? Todo aquele trecho que a gente já sabe. O que é que pode, ó, o que vai acontecer. Como é que essas coisas irão acontecer? Ele fala que ele soltou uma mão, ele fala que ele ficou preso aí por uma corrente. Mas vamos imaginar que agora você é o escritor. Né? O que pode acontecer? De que maneira essas coisas vão acontecer? Será que Gulliver vai soltar, vai quebrar as coisas, ele vai virar amigo? Como é que isso só vai acontecer? Bom, estamos falando do modo como os acontecimentos irão se desenrolar. Como os acontecimentos irão acontecer. Bom, Gulliver, ele será o mocinho? Ele será o bandido? Ele será o vilão? Bom, e aí? Como é que esses acontecimentos, né? Eles irão acontecer. Bom, a história, ela será contada por quem? Lá na historinha, né? As viagens de Gulliver. Quem é que está contando a história? Sou eu? A profe da leitura. Mas sou eu que estou contando a história? Ou tem aí uma outra pessoa contando a história? Pois é, toda a história, gente, possui um narrador, que é a pessoa que narra os fatos. E no caso das viagens de Gulliver, quem é que está contando? É quem? Gulliver. Que ele fala, olha, minha família era pobre, eu, aí ele usa, né? Olha o eu para dizer que quem é que está contando a história? Ele. Mas vamos voltar aqui. A Pró citou aqui, né? A historinha do Reizinho Mandão. Lá na historinha do Reizinho Mandão, é o Reizinho Mandão que está contando a história? Ou é uma outra pessoa? Pois é, uma outra pessoa. E isso mostra que só quem, isso aqui que a Pró está falando, ele tem o quê? Dois tipos de narrador. Será que existem outros tipos de narrador? Pois é, vamos descobrir. Bom, e por último, deve haver um motivo por que que tudo aconteceu. E aí, obviamente, lá na história das viagens de Gulliver, tem um motivo para que tudo tenha acontecido. Nesse caso, temos a causa de todos os acontecimentos. Qual foi a causa de Gulliver ter ido parar naquele local? Daquilo estar acontecendo. Não é isso? Bom, ao lermos ou ouvirmos as histórias, que a Pró falou agora, sabemos que houve alguém para contá-la. Não é isso? Bom, e quem conta essa história? Bom, você sabia que ele pode ser um dos componentes? Sabiam sim, porque a Pró, inclusive, deu spoiler aqui e disse, olha, Gulliver, ele está fazendo parte da história. Então, olha, quando o narrador, a pessoa que está narrando os fatos, ela participa dos acontecimentos, ele é chamado de narrador-personagem. Então, eu posso dizer que Gulliver, ele é um narrador-personagem. Aprenderam uma coisa nova aí agora. Bom, já aquele narrador que não participa da história, recebe o nome de narrador-observador, pois eles se limitam em apenas nos informar sobre todos os acontecimentos. Então, em As Viagens de Gulliver, temos um texto narrativo e o nosso narrador é o quê? Narrador-personagem, porque ele participa da história. Já lá na historinha do Reizinho Mandão, temos o quê? Olha, uma narrativa também, porque conta aí uma história. Já nessa parte, o que é que temos aí? Um narrador, o que é observador, porque ele está observando a história. Bom, se fôssemos pensar aqui no nosso dia a dia, aconteceu uma coisa no recreio. Aí você vai contar lá para a professora. Se você só estava ouvindo uma coisa divertida que aconteceu, você vai contar para a sua professora, você é o quê? O narrador-observador, porque você só estava o quê? Olhando, você não participou de nada. Mas se a coisa engraçada aconteceu e você faz parte, então você é narrador-personagem. E você está falando o quê? Em primeira pessoa. Isso olha eu, eu, eu. Mas, Pró, me diga uma coisa. Se a coisa engraçada aconteceu, por exemplo, entre eu e o meu coleguinha, e é meu coleguinha que conta a história, ele que está contando a história. Então, ele, ele, vai ser que tipo de narrador? Narrador-personagem, porque ele também faz parte da história. Bom, esse procedimento feito pelo narrador, recebe um nome específico, denominado aí, né, tem um nome de discurso. E de acordo com o modo que ele desempenha esta função, pode receber três classificações distintas. É o que conheceremos a seguir. Que classificações são essas? Opa, desculpa, Pró, não colocou aqui, eu acho que tinha um slide. Essas denominações são o seguinte, se o discurso, ele é direto, indireto, né, e direto e indireto aí ao mesmo tempo. Como assim discurso direto? Ele está, ó, falando diretamente com a pessoa. E indireto quando ele não está falando diretamente aí com a pessoa. E aí, conseguiram compreender tudo que a Pró falou aí sobre narrativa? Conseguiram? Conseguiram perceber aí, né, quem era o clima? O que é que vai acontecer dentro da minha historinha? Quais são aí os elementos, não é isso? O que é esse discurso? O que é esse falar? O que é o discurso direto? O que é o discurso indireto? Vale aí a pesquisa para vocês, não é isso? Quais são essas classificações? Existem outros tipos, né, de textos narrativos ou só o texto de aventura? Será que existem outros tipos? Fica aí a pesquisa para vocês. Inclusive, não esqueçam, toda e qualquer dúvida vocês devem anotar e tirar essas dúvidas com quem? Com os professores de sala. Porque, obviamente, eles são aí todo o suporte, todo o apoio que vocês têm aí na escola. Então, para a Maria ficar aqui na TV e no YouTube e contar aí com o apoio dos professores de sala de vocês. A Pró espera que vocês tenham gostado aí da historinha. Não é isso? E vamos ao nosso recadinho de hoje, assim como de todos os outros dias. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, se cuidem. O pessoal que está aí nos indo na TV, nossa semana está aí, né, se iniciando. Que maravilha, tá? Um grande beijo de Pró Maria e até aí a nossa próxima aula. Mas, lavem as mãos, ó, lavou aqui entre os dedos, lavou tudo direitinho. A unha está cortadinha, estão se cuidando. Usem o álcool em gel. A Pró Maria está aqui com o álcool em gel dela. Usem máscara, tá? Não esqueçam das recomendações. A Pró sabe que as aulas voltaram aí, né, na modalidade híbrida. Fiquem atentos à semana de vocês, certo? A semana que vão à escola, a semana que vão estar em casa. Mas, não deixem de se proteger. Álcool em gel, máscara e o distanciamento social, tá? O distanciamento social, gente, é muito, muito importante. Por que que o distanciamento social é muito importante? Porque, olha, não podemos aglomerar, a gente não pode pegar nada emprestado do coleguinha aí, ó. Pelo menos aí entre um metro e um metro e meio de distância do coleguinha, tá? Então, a Pró entende que a vontade de brincar, de tocar, né, de conversar mais perto é importante. A vontade de dar aquele abraço gostoso na Pró de vocês, no professor, tá? De chegar perto, mas agora ainda, ainda não é o momento, tá bom? Então, vamos respeitar aí todas as orientações que a Pró está dando, as orientações da escola de vocês, pra que, né, muito em breve, tenhamos aí a nossa rotina, a nossa normalidade de volta da melhor forma possível. Então, a Pró, mais uma vez, pede que vocês se cuidem, se cuidem, se cuidem muito, mas muito mesmo, tá? Sintam-se aí hoje todos muito abraçados, vamos iniciar aí uma semana maravilhosa. Sintam-se abraçados, beijados e que, né, tudo isso passe logo, logo. Beijo, até a nossa próxima aula.